Bom gente, quem nunca ouviu falar que pepino e ginkgo biloba é bom, um crime bom pra pessoal no rosto? Muita gente compra, né? De outras marcas, como a Avon, e dentre outras muitas aí. Esse, ele é da Biowinove, tá? Ele em primeiro lugar, ele parece um gel. E eu tô passando, tá? A única coisa que eu estou vendo que ele está fazendo na minha pele, é a ideia tá? Ele não me deu espinha, tá? Já é um ponto positivo. Só que o cheiro dele é horrível, tá gente? O cheiro dele, sabe aquele cheiro de progressiva de formol? Não é aquele cheiro. Chega a ser irritante pro nariz, na hora que você tá passando, depois esse cheiro some. Só que, dependendo se as pessoas forem alérgicas, pode dar, né? Uma tosse ou uma irritação no nariz. Ele tem um preço bem barato, tá? Já cheguei a achar ele por R$ 2,75. Eu não paguei isso, paguei mais. Mas, já cheguei a achar ele por R$ 2,75. Mas, se vocês tiverem oportunidade de comprar um melhor, comprem um melhor. Porque, eu não vou dizer pra vocês que ele não presta, porque ele hidrata a pele. E, hidrata a pele. Mas, outras coisas ele não faz. Ele não me deu espinha, tá? Um ponto positivo. Só que o cheiro dele, não compensa não. Muito forte. E, ele tem parabéns, né? Que, hoje em dia, tá sendo retirado dos produtos, porque pode causar câncer. Então, em relação ao custo-benefício, eu prefiro pagar mais caro. Mas, tá livre de qualquer, né? Doença futura. E, é isso, galera. Meus vídeos não são pra explicar em detalhes. São só pra resumir a minha experiência. Espero que ela possa ser compartilhada e ajudar outras pessoas aí. Valeu.